Jackson Patrick Dias tinha 19 anos e era o motorista deste gol de Nova Esperança do Sudoeste, que foi ao encontro do Mercedes-Benz com placas locais. O acidente aconteceu neste trecho da rodovia, que leva de Nova Prata do Iguaçu a Salto do Lontra. O impacto provocou a morte instantânea do jovem, que estava acompanhado da namorada. Já Kate Bonetti, de 18 anos, foi resgatada pelos socorristas e levada ao hospital para os cuidados médicos. O local do acidente foi isolado pela polícia militar até que a PRE chegasse para assumir a situação. E ao final do levantamento, o corpo do rapaz foi removido a Francisco Beltrão pelo IML. Já o caminhoneiro, que não teve o nome revelado, desapareceu instantes após o acidente. Ele teria removido o veículo até o pátio de um poço de combustíveis e não foi mais visto.